A viagem de pesquisa do usólogo alemão Johann Baptist von Spix pelo Brasil, entre 1817 e 1820, foi feita em parceria com o seu colega, o botânico Karl Friedrich Philipp Formatius. Sendo o mais experiente dos dois, Spix liderava a expedição, mas sempre com o espírito de uma perfeita parceria. A gente tem que imaginar que só a viagem de navio já era uma aventura. As pessoas que se dispunham a atravessar o Atlântico no século XIX, antes do advento dos barcos a vapor, eles estavam ao sabor de marés, de calmarias, de tempestades, sem grandes maneiras de se proteger contra a natureza. Então eles saíam da Europa deixando até um testamento, porque a possibilidade deles morrerem no mar era muito grande. Imagina depois nem ficar na cidade, se aventurar por um país que ainda era tão desconhecido, que ainda era um desafio tão grande. O maior legado que ambos os cientistas deixaram foi o relato daquela viagem, publicado em três volumes, entre 1823 e 1831. Essa obra pode ser considerada o livro mais importante em língua alemã sobre o Brasil. Quando o Xpix e o Márcio vão para o Brasil, eles levam essa ideia de que o estudo dos seres vivos fossem eles plantas, animais ou tribos indígenas. Tudo isso tinha que ser entendido não apenas colocando embaixo do microscópio. A ideia não era estudar simplesmente num laboratório cada espécie, cada animal empalhado ou cada folha de herbário. A ideia deles era ir em loco para conseguir enxergar não só a espécie, mas a interação dela na sua comunidade e a sua interação com o meio ambiente. Então, essa visão mais ecológica, vamos dizer, embora esse termo ainda não existisse naquele momento, eles conseguiram praticamente levar para o Brasil o conceito da ecologia, de uma visão mais holística, em que os seres vivos estão integrados em determinado ambiente, interagindo com ele, e isso tudo é que forma, então, o objeto de pesquisa desses cientistas. Eu acho que essa foi a grande contribuição, essa visão muito moderna que eles conseguiram introduzir na expedição dele. Por causa da morte prematura de Spix, em 1826, ele só pôde participar da redação do relato até o meio do segundo volume. Quem se encarregou do restante da redação foi Marcius, que incluiu aí também todas as contribuições de Spix. Dentre elas, vem ao caso relembrar a importância dada por Spix à Arara Azul, cuja denominação científica inclui o nome do pesquisador. Um outro registro importante feito por Spix foi a gravura de um préstito festivo do povo Tecuna, perto de Tabatinga. Esse tipo de desfile com máscaras de pássaros estimulou a criação dos chamados pássaros juninos, que fazem parte, até hoje, das festas juninas em Belém. No momento em que eles conviveram com uma tribo indígena, já na Amazônia, e tiveram contato com uma família, era a família do cacique, que tinha uma senhora que trabalhava para eles de uma outra tribo que tinha sido aprisionada em guerra e, portanto, ela tinha sido feita escrava dessa família. E essa senhora escravizada, também de uma outra população indígena, num certo momento, enquanto estava todo mundo dormindo, ela começou a fazer um feitiço contra as crianças filhas daquela família. Então, ela pegou um caldeirão e misturou umas ervas, jogou cabelo, era uma coisa, assim, muito pesada, muito negativa, e ela, assim, jogava umas coisas em cima das crianças que estavam dormindo, assim, com uma raiva, com ódio, que foi uma surpresa para o Spix e para o Márcio. E ali eles perceberam que não só existia uma crueldade imensa no próprio processo da escravização entre os próprios indígenas, como também existia maldade entre eles. e, nesse momento, eles conseguem enxergar os indígenas como seres humanos e conseguem se identificar pelo que existe de negativo na espécie humana. As pesquisas de Spix e Márcio, durante sua viagem pelo Brasil, foram um importante estímulo para outras expedições alemãs para este país. Dentre elas, merecem destaque os trabalhos de três grandes etnólogos. Primeiro, Karl von den Steinen, o qual, a partir da década de 1880, pesquisou os povos indígenas na região do Alto Xingu. Um dos resultados que ele deixou como legado foi a identificação das grandes famílias linguísticas dos indígenas do Brasil. Um outro etnólogo alemão importante foi Theodor Koch-Grundberg. Na sua expedição ao Roraima e ao Orinoco, de 1911 a 1913, ele estudou os mitos e as lendas dos índios Taulipang e Arekuna. Esse rico material foi usado por Mário de Andrade na construção de uma das principais obras da literatura brasileira, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, publicado em 1928. Um terceiro etnólogo de destaque foi Kurt Unkel, que veio para o Brasil em 1903 e passou a estudar os índios Guarani. Deles recebeu um novo nome de batismo, Nimuendaju. Ele publicou trabalhos científicos sobre várias tribos indígenas, como os Apinagé, os Mura e os Tecum. Eu acho que os resultados dos estudos deles e a publicação de uma obra tão vasta se tornou como que uma base para pesquisas futuras. A pesquisa deles se tornou meio que um marco zero. A gente tem regiões, principalmente hoje no Cerrado, no sertão por onde eles passaram, que estão completamente diferentes do que eram na época. e muita coisa se perdeu. Tem muitas espécies extintas, tanto de pássaros, como de peixes, como de mamíferos, como de plantas. E tudo isso que eles documentaram acabou se tornando uma referência. Aquilo é um marco zero. É uma base para qualquer estudo que a gente faça hoje sobre as regiões por onde eles passaram. E, ao mesmo tempo, eu acredito que o nível de dedicação, de empenho, de profissionalismo que eles imprimiram no trabalho deles foi muito alto. A gente está falando de anos e anos e anos de dedicação. Então, isso também acabou meio que estabelecendo um parâmetro muito alto. As pessoas que se dispuseram a fazer algum estudo na área que eles já tinham pesquisado tinham um, vamos dizer, um ideal praticamente a ser atingido. Então, eles se tornaram, ao mesmo tempo, uma base e uma inspiração para as pessoas. E isso certamente influenciou várias e várias pesquisas que vêm sendo feitas até hoje. Então, certamente, é uma expedição que a gente tem que comemorar, lembrar, estudar, conhecer e ter muito orgulho, porque teve marcas muito importantes na época e que repercutem até hoje.